Fala pessoal, tudo bem? Finalmente chegamos ao terceiro e último vídeo da nossa série sobre asma. Depois de diagnosticar e instituir um tratamento de manutenção da asma, hoje a gente vai falar um pouco sobre como definir e como tratar uma crise de asma. Mas você sabe exatamente do que se trata uma crise de asma? Eu vou te contar depois da vinheta. Uma crise de asma é qualquer piora aguda dos sintomas habituais da doença ou surgimento rápido dos sintomas em pacientes assintomáticos. Essa crise corresponde do ponto de vista funcional a uma piora da obstrução, uma piora do VEF1, do ponto de vista fisiopatológico, a uma piora da inflamação, resultando numa diminuição da função pulmonar e, portanto, dos sintomas. Toda vez que eu tiver uma piora aguda dos sintomas da asma, eu estou diante de uma crise de asma. O objetivo do tratamento de manutenção da asma, que a gente já viu, é evitar as crises. Os gatilhos para uma crise de asma são, de uma maneira geral, os mesmos gatilhos para aquele paciente que tem uma doença estável. E um dos gatilhos mais comuns para uma crise de asma seria uma infecção viral, correspondendo a 80% das crises. Além disso, a gente tem exposição, alérgenos, mudanças climáticas, outras infecções, uso de algumas medicações, como o AS ou os beta-bloqueadores, um estresse emocional e até o exercício físico. Qualquer um desses gatilhos pode desencadear uma piora do processo inflamatório, uma piora da função pulmonar e dos sintomas da doença. Então, os sinais e sintomas da crise são aqueles que a gente já falou no primeiro vídeo, como dispineia, opressão torácica, o sibilo e a tosse. Para avaliar a gravidade da crise, o exame físico seria o principal marcador, sendo os sinais vitais os mais importantes. Além disso, eu tenho alguns dados da história clínica que são importantes, como o grau de dispineia, a presença de fatores de risco para uma crise mais grave, que é o paciente que exacerba com muita frequência, o paciente que já teve que internar, especialmente em UTI, por causa da asma, o paciente asmático que fuma, o paciente que está em um nível de tratamento muito alto, quer dizer que a doença dele é uma doença mais avançada, que responde pior ao tratamento, ou aquele paciente com função pulmonar muito baixa. Além disso, eu preciso medir a função pulmonar desse paciente e a forma mais simples no pronto-socorro, por exemplo, é medir o pico de fluxo expiratório, que vai dar uma noção do grau de obstrução. Além disso, eu vou ter que medir a oxigenação através da saturação periférica, ver o nível de consciência, uma vez que se eu tenho alteração de consciência, eu estou diante de uma crise bem mais grave, se eu tenho uso de musculatura acessória também, indicando gravidade, e aí se eu tenho alteração de saturação, de nível de consciência, ou algum dado que me leve a pensar numa crise mais grave, seria bom fazer uma gasometria, né, para avaliar a pressão de oxigênio e de gás carbônico. Então sempre que eu tiver uma saturação que sugere uma hipoxemia menor que 90%, eu faço a gasometria arterial. E aí é importante eu saber diferenciar a minha crise, se é uma crise leve ou se é uma crise mais severa. E aí, numa crise leve, o meu paciente está conseguindo falar frases completas, né? Tem compra um, tem direito a compra outro, não querendo a promoção, tem alegriação, uma é um, dois são dois, não querendo a promoção, nem alegriação, achando que sou eu leve vantagem, tem a sua hora de carregamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolhe é vocês próprios que ficarem mais à vontade. Enquanto que uma crise mais severa, ele vai falar apenas palavras isoladas, tendo que parar para respirar entre uma palavra e outra. Você deveria me encontrar na biblioteca! Oh, sim, desculpa. Numa crise mais severa, eu tenho uma frequência respiratória aumentada, maior do que 30 incursões por minuto. Eu tenho uso de musculatura acessória. A frequência cardíaca, se eu tiver ali uma taquicardia, uma frequência maior do que 120 batimentos por minuto, eu estou diante de uma crise mais severa. Se eu tenho redução da saturação de oxigênio menor que 90%, se eu tenho alteração do pico de fluxo menor do que 50%, e, finalmente, se o paciente está sonolento, confuso, ou se a auscuta é totalmente silenciosa, a gente está diante de um quadro bastante grave, a gente está diante de uma urgência. A primeira medida imediata no tratamento da crise de asma é broncodilatar o paciente. E aí eu vou fazer por via inalatória, com um broncodilatador de ação rápida, geralmente um beta-2 agonista de curta ação, o fenoterol ou o salbutamol, podendo associar ou não o anticolinérgico, o hipatrópio, mas aí geralmente eu vou fazer isso numa crise mais grave. E hoje em dia já não se prescreve hipatrópio para uso domiciliar, praticamente apenas no momento da crise, no atendimento de urgência. Numa crise grave, eu posso considerar também usar o sulfato de magnésio como um auxiliar. Eu vou dar também um corticoide sistêmico, geralmente a prednisolona oral, eu vou dar em uma dose de 1mg por quilo, chegando até 50mg no máximo. E isso é muito importante, porque todo paciente com uma crise de asma, ele precisa sair do pronto-socorro com uma receita de corticoide sistêmico por 5 a 7 dias. E aí eu vou dando essa medicação e vou reavaliando o paciente a cada 20 minutos, mais ou menos. E, muito importante, se a saturação estiver baixa, eu tenho que dar oxigênio, com o objetivo de manter a saturação do paciente entre 93% e 95%. E, sempre após uma crise, eu vou ou reavaliar o tratamento de manutenção, afinal, se ele teve uma crise, esse tratamento de manutenção não está sendo eficaz, ou então eu vou encaminhar esse paciente para que, num segundo momento, ele reavalie essa manutenção. E aqui, um exemplo de um receituário para o momento da crise, se o paciente estiver com um nível de consciência preservado, ele pode ser mantido em dieta livre. Se houver alguma redução de oxigenação, de saturação periférica, eu posso dar oxigênio, que pode ser sob catéter, sob máscara, a depender do grau de necessidade, podendo chegar até ao máximo, que seria a intubação. Mas isso só em casos realmente bem mais graves. O salbutamol, que a gente vai usar 4 jatos a cada 20 minutos, mais ou menos, e aí aqui está colocado por uma hora, mas é sempre lembrar de avaliar o paciente constantemente para ver se ele está melhorando ou não. E o corticoide, a prednisolona, 20mg, a gente dá a primeira dose no momento do atendimento, sempre lembrando que esse tratamento deve se manter por aí, no mínimo, 5 até cerca de 10 dias, de acordo com a gravidade do quadro. E aqui, finalmente, só um exemplo de um esquema de nebulização. Normalmente, a nebulização é feita no paciente que está com uma crise severa, uma crise mais grave. E aí, esse aqui é um esqueminha que pode ser usado com fenoterol, 10 gotas, hipatrópio, 40 gotas, o sulfato de magnésio, que a gente falou que pode ser usado na crise grave, e o soro fisiológico para completar a dose e fazer manutenção. A gente sempre deve ficar atento aos efeitos adversos, especialmente dos beta-2 agonistas, que podem levar a taquicardia e tremores. E aí, geralmente, a gente usa como parâmetro de segurança 125 batimentos por minuto. Se passou disso, a gente reduz a dose ou então usa só o hipatrópio, que apesar de ser um broncodilatador menos eficaz, ele é mais seguro do ponto de vista de efeitos colaterais. Obviamente, essa série de vídeos não é para tornar ninguém especialista em asma. A ideia é mesmo dar uma pincelada geral na doença e no seu tratamento de forma a trazer uma orientação, pelo menos para o início dos estudos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da série de vídeos sobre asma. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desses vídeos. Dá seu joinha nesse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o canal. E se inscreva no Médicanal, se você ainda não for inscrito. E clica no sininho do lado do botão de inscrição para você ser avisado sempre que um novo vídeo entrar no ar. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez nesses três vídeos sobre asma e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!